Na zona rural de Carlos Chagas, a polícia militar registrou um homicídio, outra cidade, homicídio, olha lá, luz do dia. A ocorrência aconteceu no meio de uma rua do distrito de Presidente Pena. A vítima é um homem, é um homem, né, o corpo foi encaminhado ao IML Instituto Médico Legal de Toflotone. Olha lá, a comunidade, como que fica assustada. É, a comunidade fica assustada. É a violência, né, violência chegando nos rincões, nos cantos. Nos lugares onde a gente pensava um dia comprar um sítio pra aposentar e curtir o restante da vida, né. É porque o brasileiro trabalha 80 anos e fica dois aposentados, né, aí morre com 82, 83. Aí eu vou pra zona rural que lá é mais tranquila, mas não tá tão tranquila assim, né, não tá, não tá.